Tudo bom? Novamente aqui com vocês e hoje vamos falar de apartamento tipo na Ribeira de São Luís. Mais uma vez eu quero agradecer a você que assiste os vídeos, que compartilha, que dá likes, que comentam. Enfim, você que faz a grande diferença, você que faz isso tudo acontecer. Muito obrigado. Eu fico à disposição para qualquer dúvida, pode ligar, tem meu contato, tem mensagem, tem WhatsApp para tirar todas as dúvidas. Abaixo aí do vídeo tem os mais detalhes, todos os detalhes desse móvel, desse apartamento. Vamos falar hoje de apartamento tipo, apartamento com três dormitórios, sendo duas suítes, três banheiros, duas vagas de garagem. Apartamento mobiliado, decorado, fino, apartamento novo. É trazer a mala e passar o fim de semana. Está prontinho. Apartamento a 200 metros da praia, tem vista para a Serra do Mar, para a área verde. Sacada envidraçada, sacada com churrasqueira. Estou virando aqui, olha lá. Prontinha para acender o carvão, prontinha para fazer aqueles churras muito da hora. Estou andando aqui pela sacada para você ter uma ideia da extensão da sacada. Uma sacada grande, todos os dormitórios têm saída para a sacada. Lá está a vista que falei, a vista para a Serra do Mar, para a área verde. É bem bacana. Quero convidar você, toda a sua família a ficar de olho aí. Curte bastante, vai ser muito bom. Vamos lá? Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL